Pra eu chegar na televisão, né, eu participei de um concurso, que é quando a Carla Pérez saiu do Tchan. Ai, que legal! Eu já dançava, né, numa banda de baile, então eu gostava muito de dançar. E aí eu vi uma oportunidade, não de ganhar, de ser vencedora, mas de alguém me ver e me chamar pra um outro grupo, algum produtor de televisão, pra ser assistente de palco. Então eu vi ali um start pra eu aparecer, entendeu? Foi lá no programa do Gugu, né? É, não, esse da Carla Pérez foi no, afinal, foi no Faustão, foi na Globo, é. Ai, eu fiquei em dúvida. E aí eu participei nas finais no Rio de Janeiro. Então eu era uma candidata de Minas, de Juiz de Fora, e depois a gente foi pro Rio de Janeiro. Então começou lá. Só que quando chegou pra, né, pra colocar o pezinho no Faustão, eu não consegui, infelizmente, mas... E aí